Ó, você vai girar pra lá, né? É. E eu vou girar pra cá. Vai. Porra! E aí, galera? Batemos mil inscritos no canal. Finalmente! Gente, muito obrigada pelas inscrições, pelos likes, pelos comentários. Esse vídeo é um agradecimento a todos vocês aí que se inscreveram no nosso canal, que ajudou assistindo, comentando, curtindo. E tá acompanhando, né? Compartilhando de alguma forma. Gente, muito obrigada mesmo. A gente não tem amigo, não tem ninguém. A gente só tem vocês. A verdade é essa. A gente não imaginava que ia chegar em mil inscritos. E conseguimos, hein? Conseguimos. Uhul! Aí vai! Espero que vocês continuem nos acompanhando, porque esse ano a gente tá planejando já várias coisas, né? Nada muito grandiosa. Nada muito além do que a gente pode. Mas tem muita coisa legal pra vir. Então, se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Continue nos acompanhando aí. E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê, meu? Se inscreve aí no canal, curte nossos vídeos, assista todos eles. Pô, a gente tem vários vídeos legais, né? Pô, todos os vídeos eu gostei muito de fazer. Querendo ou não, dá trabalho fazer. Gasta dinheiro pra fazer, gasta muito tempo pra fazer, porque não é só o tempo do vídeo, né? É o tempo de editar, de postar, de tratar. E é por isso que é tão gratificante que você se inscreva no nosso canal, que você curta, que você compartilhe. Gente, isso é muito, muito bom pra gente. E a recompensa do nosso trabalho aqui é você aí estar assistindo e interagindo com os nossos vídeos. Pra quem não sabe, mil inscritos monetiza o canal. Ou seja, a partir deste momento que a gente bateu mil inscritos, monetizamos o canal. E o que é monetizar o nosso canal? O nosso canal começa a ter receita. Então, a partir de agora, vocês vão ter anúncios nos nossos vídeos. Isso não é uma coisa muito boa pra quem tá assistindo, mas pra quem tá postando, os vídeos é muito bom. Porque com esses anúncios, a gente começa a receber algum valor do YouTube. E a, querendo ou não, é um incentivo a mais pra gente estar trazendo melhores conteúdos pra vocês. Enfim, são recursos que ajudam quem tá produzindo o vídeo aqui. E tudo isso graças a vocês aí. Então, novamente, Muito obrigada, gente. Então, conseguimos 1K. Eu tô muito feliz. Eu também. Até os próximos vídeos aí. Muito obrigado, hein? Tchau. Nossa, bati você. Eu tenho muito talo. Tchau.